E aí galera, beleza? Fibat está aqui, e aí bom galera, estamos aqui jogando VIP Protect Um jogo onde nós vamos ser um guarda secreto que vai ter que proteger o presidente de vários assassinos e atiradores E bom galera, tá na hora da gente se jogar na frente do presidente, porque tem um atirador apontando nele E a gente não quer que o discurso seja pausado, e pera, a gente arremessou a maleta, beleza? Não precisa se jogar viu galera, se der certo, só joga uma maleta que a bala vai bater galera Mas bom, você primeiro tem que acertar a maleta na bala hein, mas bom, agora o atirador está lá A gente vai ter que passar por cima desses quadros é, então vamos pular galera, pula por cima E bom, eu acho, deu certo, deu certo galera, a gente não acertou E pera, 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 a gente tem aqui um atirador, tem outro que vai atirar no presidente Eu vou atirar na cabeça dele, foi na cabeça e tinha dois atiradores galera, rapaz Pera, pera, a gente tem outra bala, atira nesse outro e toma na cara meu querido E beleza galera, salvamos o presidente, o presidente continua vivo mais um dia E bom galera, vamos então pro nosso próximo serviço, protegendo o presidente Aqui galera, a gente pode fazer alguns upgrades pra deixar o nosso segurança mais ágil, mais veloz e mais esperto A gente pode aumentar o ponto que a gente ganha por acertar alguém na cabeça, a mira E também quanto de dinheiro a gente ganha sem estar jogando Mas bom, eu vou fazer o upgrade no headshot, eu vou upar só o headshot galera, beleza O PC aqui, agora vamos jogar galera, vamos lá, o presidente tá dando o discurso dele Tem uma cadeira ali na frente e eu vou ter que me jogar galera, eu acho que eu vou ter que empurrar o presidente Então vai, é um, é dois, é três e pula Feberes E empurra o presidente, meu Deus, vou bater na cadeira Mas deu certo, deu certo, a gente desmontou todo o palco do presidente Quebramos tudo e pera, o que a gente tem que fazer agora galera, ai meu Deus, a gente precisa acertar Ok, eu vou cair bem na cabeça do presidente galera, e pula Feberes Ok, ou a maleta, ou a maleta, beleza, a maleta na cara, ok A gente empurrou ele exatamente o suficiente pra bala passar aqui ó galera, bum E tudo bem, ok, mais um pulo pra gente fazer, rapaz A impressão minha tem muito mais atirador do que só uma pessoa pra proteger Mas bom, eu vou na frente daquele tiro galera, a gente pula aqui por cima do armário Mas não vai dar certo, o presidente foi atingido galera Não, vamos tentar de novo, agora um pouquinho mais pra cima, vai Ok, a gente tá voando, eu consigo voar A bala acertou o presidente, não, mais um pulo, mais um pulo Esse a gente consegue galera, esse aqui a gente vai conseguir Calma, três, dois, um e pula Vai Feberes, ok, batemos ali um pouquinho, vai Meu Deus Faltou um pouquinho galera, faltou um tiquinho Calma, agora vai, agora vai Agora vai Feberes, agora a gente vai Ninguém vai parar essa bala, só o Feberes, vai Não, que mentira Vai, eu parei Eu parei o atirador galera, a gente conseguiu Finalmente agora, tá na hora da gente fazer a vingança Vai, tiro na cabeça Beleza, cadê o outro assassino? Ai meu Deus, eu errei o tiro Beleza, vem cá, tiro na cabeça Ok, tem mais Olha só, completamos E a gente acaba de desbloquear Uma nova skin Mas ele quer uma propaganda Eu não vou dar propaganda hoje não E bom galera, vamos aqui continuar Vamos ver quem que a gente vai proteger Rapaz, a gente tem um nível bônus Mas não, não quero ver propaganda não Rapaz, pera A gente vai proteger o Elon Musk galera O que que é isso? Porque aquilo ali é o Cybertruck galera Tem que proteger o Elon Musk Vai, se joga na frente da bala Meu Deus, e tem um mega vidro Eu não tinha visto esse vidro não Meu Deus, Elon Musk Não O Elon Musk tomou um tiro Tá, calma, calma, calma Agora eu tô preparado Agora eu vou me jogar lá pra cima galera Vamos vidro Boa Vai, se joga Feberes Ah não, não foi o suficiente Pera, deu certo ou não? Eu acho que não deu certo não né galera Não, tá, calma, calma, calma Vai, eu vou me jogar E a gente vai acabar com aquele atirador galera Eu vou me jogar nele minha gente Vai, agora vai dar certo E toma Bicuda na cara galera A gente derrubou ele Beleza Agora tá na hora da gente salvar o Elon Musk Sem atiradores Sem atiradores aqui no palco Beleza Vem cá e acaba com esse careca Toma pra lá carecão Ninguém vai destruir o Cybertruck galera E vamos agora pra próxima partida galera Pro próximo desafio E beleza É o presidente de novo Ok Vem aqui pra baixo E vai Se joga Ah não, é só a maleta Beleza Bateu a maleta Vai rebater E nossa Quase pegou na bala galera A gente conseguiu parar o atirador Mas a bala pegou o presidente Não, vamos de novo Ok A gente vai bater aqui Beleza Bateu ali A maleta vai rebembar Meu Deus Rebimbou na rebembaba E não deu certo galera Calma Agora a gente consegue Bate um pouco ali pra cima Ok Bateu Rebimbou E vai Não A maleta não tá batendo na bala Atirador Atira um pouquinho devagar meu querido Você tem que esperar minha maleta bater primeiro Tá, pera aí Se eu bater ali Vai Taca ali Bateu E Pumba Ok Agora deu certo galera Foi perfeito o arremesso Ok Pera O que a gente tem que fazer Eu preciso minha Ai É arremessar outra maleta Ai meu Deus Fala que vai dar certo Fala que vai dar certo Fala que vai dar certo Meu Deus A maleta tá presa ali em cima E funcionou Deu certo galera Tudo bem A gente tem que proteger mais um Beleza Pera aí Arremessar a maleta Ou se jogar Vamos jogar bem na frente da bala Quase na arma galera Vamos Ai meu Deus Tem a câmera Eu não vi Beleza Não Presidente Mas beleza galera E que tal se a gente ir direto na câmera Pra tentar usar ela Pra proteger a gente galera E beleza Derruba o cara E não Deu certo Deu certo galera Galera você viu A gente pegou a bala Com o nosso pé Galera Mas tudo bem É isso que um guarda De um guarda costas faz Galera E beleza Tá na hora da gente pegar Esses atiradores Ok Antes que ele atirem No nosso presidente Galera E a gente salvou todos E pera É impressão minha Ou o convidado especial Ali em cima É a Billie Eilish Galera Não Eu quero muito salvar A Billie Eilish Galera Vai ser o meu próximo objetivo Salvar a Billie Eilish Mas por enquanto A gente trabalha Pro presidente Galera E pera São dois atiradores Virando nele Meu Deus A gente precisa tirar ele de lá Agora galera Pula por cima das plantas E vai Beleza A gente pegou a bala Mas deu tudo certo galera O importante É que o presidente Está salvo e bom A gente tem uma maleta Precisamos arremessar por cima Pra bater no cara Galera Vai Meu Deus Vai pegar a câmera Vai dar certo Vai dar certo E toma na cabeça E muito bem galera Bom Quem precisa de uma arma Quando você tem uma maleta Bem pesada galera E pera A gente vai precisar tirar o presidente De lá hein galera E calma Não é só tirar o presidente não A gente vai ter que Empurrar esse armário Beleza vai Ok Primeira bala foi Beleza O armário pegou a segunda Perfeito galera A gente protegeu o presidente De dois tiros de uma vez só E beleza A hora do atirador Toma na cabeça Ok E o outro Toma na cabeça Perfeito galera A gente limpou todos os atiradores O presidente está a salvo E agora está na hora Da nossa última missão Antes de salvar a Billie Eilish Galera Vamos aqui aumentar nossos pontos E bora minha gente Ok O presidente está lá na frente Vamos ter que se jogar E salvar ele galera Vamos ora E salva o presidente Tchau Beleza Fomos salvos galera A bala nem pegou na gente Você viu que o nosso A nossa segurança É bom mesmo Viu galera E pera A gente tem que pegar mais outra ali Agora a gente vai ter que ir na frente Da bala galera Vamos Pulei Presidente Meu Deus Que jeito foi esse de pular Feberes Eu pulei de perna Não é assim que pula não Vai Você tem que pular mergulhando Boa Pera Ele não está pulando certo não galera Que problema que esse cara está Ele não está conseguindo pular direito não galera Vai Pula para a esquerda Olha aí ó Ele dá um pula e no meio do ar ele Não vou pular não Olha lá A gente caiu sentado galera Não meu querido Você tem que pular direito meu filho Isso vai Vai E bom Não Não pegou galera A bala pensou muito perto da gente Calma agora vai Agora vai minha gente Vai Pula É agora Feberes É agora na linha do tiro e boa Salvamos o presidente galera O presidente até deu uma checada ali no relógio E falou olha Ele demorou 8 segundos para pular Esse é um ótimo Segurança E bom agora a gente precisa derrubar Pera A gente precisa derrubar o armário Ou pular por cima galera Essa é a questão Bom vou pular por cima Vai presidente Boa Salvamos galera Olha lá E ele deu aquela olhada no relógio Ele hum Dessa vez ele pulou em 6 segundos Ele é bom mesmo Beleza Agora o que a gente tem que fazer Pular por 3 armários Vambora galera Pula por 3 President Não Meu Deus E você viu Foi um tiro de bazuca galera Não foi um tiro normal não Foi um tiro de bazuca Vambora galera A gente precisa pegar esse tiro de bazuca E agora Meu Deus Passou pela minha perna galera Não 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 Agora a gente pega esse tiro galera Agora a gente pega nem Não 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 Passou na minha mão galera Esse tiro de bazuca Tá de brincadeira minha gente Tá de brinques comigo Esse negócio tá passando mais perto do que tudo E vai Boa galera A gente finalmente protegeu A gente explodiu Acabou com metade do palco Mas o importante é que o presidente Tá salvo E já tô acabando aqui Com os dois atiradores Galera Limpamos o palco Tá tudo perfeito E agora galera A gente vai proteger Nada mais Nada menos Do que Billie Eilish Galera Então vamos proteger ela Bora Mas beleza galera A Billie Eilish Tá lá embaixo Se apresentando E tem um atirador Que tá pronto Pra pegar ela galera Eu vou aqui me jogar Beleza Eu não sei onde a gente vai bater Beleza A gente bateu ali Mas a gente tá caindo do palco E a gente defendeu Com o nosso pé galera Eu não sei como Mas ainda o cara caiu no chão E bom Vamos aqui pegar os atiradores Pega esse daqui da esquerda Beleza Já mira aqui pro lado Olha só A Billie Eilish ali dançando Tá até falando assim ó Não atira nela viu Tem que atirar É no atirador E beleza Acabamos Com todos os problemas E a Billie Eilish Está salva Galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Eu espero que você tenha curtido Se você gostou Não esquece de deixar o like Manda esse vídeo pra algum amigo seu E é isso minha gente A gente se vê no próximo vídeo Galera Bate aqui Falou Tchau Fui Tchau 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 Tchau